E sem tempo a perder, eu já mostro os recordes que o Flamengo vai pulverizando. Rodada após rodada, é o time de melhor campanha da história dos pontos gorritos. Pode perder já os dois próximos jogos de goleada, que não vai mudar isso, com 87 pontos. Ninguém chegou aonde o Flamengo já chegou, com duas rodadas de antecipação. Já é também a campanha com mais vitórias, já é também a campanha com o maior artilheiro numa mesma edição. 24 gols do Gabriel, ele passou o Jonas e o Borges. O Jonas em 2010 e o Borges em 2011, que tinham 23 gols. É o melhor ataque, passando o Cruzeiro de 2013, que tinha 77 gols. Se tornou a maior sequência em Víctua, igualando o recorde do Palmeiras do ano passado. Se ele não perder o próximo, ele se isola nesse quesito. Recordes que ele ainda pode bater. O de menos derrotas, hoje ele tem 3 derrotas. E o São Paulo de 2006 e o Palmeiras de 2018 têm 4 derrotas. O de maior saldo de gols, hoje o Flamengo tem 48 de saldo e o recorde é 40. Se o Flamengo não tomar duas goleadas de 4 a 0, ele bate o maior saldo da história. O melhor aproveitamento como visitante, que é de 68,4%. O recorde é do Fluminense de 2012. O Flamengo, se ganhar do Santos na Vila, bate o recorde do Fluminense de 2012. E se empatar? Se empatar não bate. Tem que ganhar o jogo. E conhecendo como o Jesus é obcecado pelas marcas, e quem disse isso foi o próprio Gerson, que o Jesus tem um caderninho com todos esses recordes na mão que ele quer bater. Aliás, deixou isso claro ontem. Foi o Arão que falou. Aliás, deixou isso claro ontem, quando perguntaram se a campanha do Flamengo era boa. Quer ver? Olha o que disse Jorge Jesus. Mentira. Olha a resposta de Jorge Jesus quando perguntaram se a campanha do Flamengo era boa. É recorde, professor. É recorde, mister. E tem mais um recorde também que eu duvido, desafio vocês a me provarem que estou errado. Eu não fiz essa conta, mas aposto que é outro recorde. Nunca antes na história do campeonato, um mesmo clube foi responsável pela queda de quatro técnicos adversários. Eu não sei. Quatro. No brasileiro, tudo é possível. Tudo é possível, é. Tudo é possível. Filipão, degolado na 17ª derrota, depois de Flamengo 3x0 no Maracanã. Fábio Carilli, que caiu no mesmo dia de Flamengo 4x1, Corinthians, no mesmo Maracanã. A Dilson Batista, que caiu no mesmo dia de Flamengo 4, Ceará 1, no Maracanã. E como visitante ontem, Mano Menezes caiu em São Paulo depois de Palmeiras 1, Flamengo 3. Duvido que numa outra edição de campeonato teve um clube que, de forma direta, degolou quatro treinadores adversários. Derrubou muito mais que quatro. O trabalho do Jorge Jesus praticamente derrubou todos os treinadores do futebol brasileiro. E no caso do Palmeiras, derrubou o diretor de futebol também. O poderosíssimo diretor de futebol. Derrubou um projeto de futebol do Palmeiras. Mas quando uma ideia vencedora vem, ela limpa tudo que tem em cima da mesa. Agora a gente está encerrando o ano e é bom a gente pensar nessa reconstrução como algo diferente do que o Flamengo está fazendo. Se fizer igual ao Flamengo, não vai fazer melhor. Tem que pensar em algo diferente. Taticamente, estrutura, alguns caminhos que são óbvios. Você pagar salário, você ter dinheiro, você ter saúde financeira. Essa parte está resolvida. É, para alguns. No Palmeiras, no caso específico do Palmeiras. Sim, mas eu falo do campeonato todo. Você tem que encontrar soluções para os problemas que o Jesus criou. Vocês acham que o... Tem certeza? Acham, pelo menos? Porque certeza acho que é difícil você ter, né? Qualquer um de nós. Que quem derrubou o Palmeiras era o Flamengo e o Jesus? Foi. Foi a ideia vencedora do Flamengo. Não foi ontem. Não foi o jogo de ontem. E também não foi só o humano. Foi toda uma ideia desse ano. Assim como a do Palmeiras, foi o que criou o Flamengo. O Palmeiras vencedor e estruturado obrigou o Flamengo a reagir. É que eu acho que a grande pergunta que é feita hoje no Brasil, Pety, é o seguinte. Por que o meu time não joga como o Flamengo? Eu acho que... Por que a seleção brasileira não joga como o Flamengo? Todo mundo pergunta isso hoje. Eu não entendo isso. Mas eu acho que não é só isso que derrubou o Palmeiras. Claro que não é só isso. Acho que muito mais. Porque hoje em dia o Palmeiras está superior. Demonstrou isso tudo. E que um seja superior. Como o Palmeiras foi superior ano passado. Qual é o problema? Eu acho que não foi isso. Minha opinião é que talvez derrubou o Santos. Porque o Santos o que fez? Passar o Palmeiras? E isso o Palmeiras pode se questionar. Porque o Flamengo, com a potência que criou, com o treinador, com os jogadores, com o orçamento, com o dinheiro, com a infraestrutura e tudo, passar? Beleza. E tem time. Time. Talvez é um elenco discutível, mas time melhor? Beleza. Mas o Santos, que está, infelizmente, na situação econômica inferior ao Palmeiras, na estrutura, no time, nos salários atrasados, passou o Palmeiras na pontuação e fez 71 pontos e, provavelmente, se tornará o vice no final do campeonato. E isso pode ser a cobrança que o Palmeiras teve. Não sou jovem. O ano do Palmeiras... Transcrição e Legendas Pedro Negri